Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje um vídeo muito louco Aqueles vídeos mais relax, mais na zoeirinha Mais pra gente ver o que acontece, como seria E ver o que rola quando você coloca 18 Eu disse 18 Nem tenta tudo isso na minha mão, né mano? 18 pecas na tela Numa batalha no Clash Royale Cara, isso daí só é possível rapaziada Sim, porque a gente combinou Não me veio com papagaiadas Malu coloca no comentário aí Ah, mas isso daí só assim você consegue Numa batalha você não consegue É óbvio mano, é óbvio Isso daqui é uma zoeira mano Então se você curte uma zoeira e queria saber Como ficaria uma tela com 18 pecas Assista até o final que você vai rachar o bico, moleque Então é isso daí O Pedro do Amigons BR e o Rafa Skaff Também do Amigons fizeram essa doideira aí Como eu falei pra vocês, eu gosto muito disso daí Dessas coisas diferentes A gente faz muito isso uma zoeirinha de leve no clã Pra poder ver como ficaria Ou testar decks malucos Coisas combinadas loucas Isso daí é muito bacana, cara Sugiro pra vocês fazerem também Porque é muito legal, cara É muito bacana também Vamos lá, vamos ver aqui ó Os dois vão colocando os coletores de Elixir Na tela Pra poder acelerar a produção, né E aí vai colocando algumas tropas Pra poder trocar a rodada E as tropas que estão disponíveis Chegar na P.E.K.K.A. Você vai perceber que eles fizeram uma coisa muito inteligente Cada um deles destruiu uma torre Por quê? Pra poder dar prorrogação Isso é óbvio Podia ficar no 0x0, beleza Mas eles fizeram 1x1 Por quê? Tem uma explicação Porque se a tropa do Rafa Que é o cara que vai colocar as 18 P.E.K.K.A. Na tela Passar do lado de lá Por um descuido Alguma coisa Não vai ficar tomando dano Então a P.E.K.K.A. vai demorar Não vai morrer de jeito nenhum E a outra coisa legal É por que ele tomou também uma torre Perdeu uma torre Pra poder ter um espaço ali E a torre principal não ter o alcance De destruir as tropas Que o Pedro vai colocar no campo do Rafa Pra poder chamar a atenção das P.E.K.K.A. Pra as P.E.K.K.A. Não saírem Da tela do Rafa Então o que acontece O Pedro tem acesso A colocar tropas Aqui na tela de baixo Na tela do Rafa Com isso ele coloca lá no meio Você vê os Goblins Ou tropas Que ele coloca lá no meio Pra direcionar as P.E.K.K.A. Sempre ficar puxando as P.E.K.K.A. De um lado pro outro E aí você vai ver Ele coloca do lado direito Aí coloca no meio Colocou lá no meio os Goblins de novo As P.E.K.K.K.A. Voltaram Pra que elas não passem aquela ponte E não vá pro lado de lá Pro lado do Pedro, né Com isso ele não toma dano nas P.E.K.K.A. Vai rodando as cartas dele também E as cartas do Rafa vai rodando também Porque ele vai colocando Vai revisando entre coletor de Lichir e P.E.K.K.A. Porque a P.E.K.K.A. é pesada Pra colocar na tela Então precisa de uma ajuda aí No coletor de Lichir E aí ele vai colocando as P.E.K.K.A. Olha a quantidade de P.E.K.K.A. Que já tem na tela, mano Cê é louco Imagina isso aí numa batalha normal, mano Caraca, moleque Mano, chegam junto numa torre Acho que é mais do que a velocidade da luz Pra derrubar uma torre principal, né, mano Imagina Ó, uma P.E.K.K.A. lá quase escapando Ele soltou os esqueletos E puxou lá novamente pra baixo Essa é a estratégia que eu falei pra você Por isso, um a um Por isso, um a um Essa é a estratégia E essa é a explicação do um a um, né Ele colocou ali, ó Goblins E aí vai fazendo com que as P.E.K.K.A.s não dispersem Não vá pro outro lado E com isso vai aumentando A quantidade de P.E.K.K.A.s na tela Mano, tem uma hora que você fica maluco Você não consegue nem contar Eu falei que são 18 Porque no final ali Nos momentos finais Onde tá acelerado a produção de Elixir Tá com o Elixir também na tela Aqueles coletores E aí ele vai colocando mais P.E.K.K.A.s uma atrás da outra E aí eu pausei, mano Eu pausei e contei a quantidade de números Que aparecem dos níveis das P.E.K.K.A.s Pra poder saber que tinham 18 P.E.K.K.A.s na tela, mano Olha a quantidade Agora já tá lotado, mano Imagina quando tiver com todas na tela, mano Isso é louco, né, mano Ele coloca ali, ó Os esqueletos Pra poder segurar todas as P.E.K.K.A.s do lado de cá da vila Só isso daí já é um puta no trabalho, né, mano Uma estratégia top pra deixar as P.E.K.K.A.s todas do lado de cá Do deck, né Do deck do Rafa E aí, ó Olha a quantidade de P.E.K.K.A.s, mano E ele vai soltando as P.E.K.K.A.s aqui atrás No meio dos coletores de Elixir E elas vão subindo e vão se juntando as P.E.K.K.A.s lá Que vão sendo puxadas pelas tropas E aí fica nessa Puxando de um lado pro outro Cara, faça isso aí no seu clã E mostre pra rapaziada e fala Mano, olha isso daqui que eu aprendi com o Bruno Clash E com a rapaziada do clã dele Do Amigos BR O Rafa e o Pedro, mano Mandar um salve, um abraço pra eles Ó lá, teve uma P.E.K.K.A.s que escapou lá Uma P.E.K.K.A.s que escapou e morreu Tava lá em cima Você viu? Era pra ter sido uma a mais Era pra ter sido 19 então na tela, né mano? Olha a quantidade de P.E.K.K.A.s, mano Que loucura, cara Que loucura Você já viu alguma coisa assim, cara? Fala aqui nos comentários Eu queria que vocês comentassem Tudo que vocês acharam sobre esse vídeo Olha a quantidade de tropa A quantidade de P.E.K.K.A.s, mano Quem consegue contar aí, mano? Desafio vocês, molecada Cara, olha isso daí As tropas escapando Tentando fugir de algum jeito ali, ó Mas ele tentando puxar Ele colocou uma tropa um pouco mais pesada Que aguenta um pouco mais de dano Mas, cara, não dura um segundo, mano Olha isso daí, cara Olha isso daí, mano Olha a quantidade de P.E.K.K.A.s, malandro Olha isso, cara Quanta P.E.K.K.A.s, mano Record de P.E.K.K.A.s numa tela Num deck, mano Mais uma P.E.K.K.A.s, mano Nossa senhora, olha isso aí 5, vai entrar mais uma 4, mais uma P.E.K.K.A.s, mano Mais uma P.E.K.K.A.s, olha que loucura, mano Cê louco 18 P.E.K.K.A.s No deck, mano Cê é louco, faltou até arma É isso daí Se inscreve no canal Deixa aquele like Que merece muito 2 mil likes É nóis Fui 3 mil likes 1 o 3 mil likes activity 2 mil likes Join is Jiz Academ 손